Fala galera! Finalmente estamos de volta e pra quem não me conhece ou não lembra de mim, o meu nome é Julia Tereza Fernandes e eu faço parte do Imprensa Jovem Jornal em Filmes. Mas hoje a nossa missão é um pouquinho diferente. Com esse vídeo eu tenho o objetivo de informar vocês sobre os novos protocolos de segurança e higiene para o nosso Volta às Aulas tão esperado. Oxi, é o Lucas ali? E aí, Julia? Não! Você não tá sabendo do distanciamento social? Não pode ter contato físico nem abraço. Inclusive fica a dica aí pra você, o máximo que dá pra fazer é um soquinho. Às vezes eu esqueço, Julia, me desculpa. Mas e aí, o que você tá falando? Eu tô fazendo um vídeo pra informar a comunidade sobre os novos protocolos de segurança e higiene para o nosso Volta às Aulas tão esperado. Ai, que da hora! Eu posso te ajudar? Claro! Ah, então vamos nessa! Vamos! Bom, galera, como vocês puderam ver, aqui no chão tem as demarcações onde a gente deve manter o distanciamento social. E além de tudo isso, logo na entrada a gente já anota a presença da dona Deise pra medir a nossa temperatura. Logo em seguida a gente já vem aqui passar aquele alpigel que a gente já conhece. E também temos o nosso tapetinho higienizador pra limpar os nossos pés. Ah, nesse momento você já pode aproveitar pra fazer aquele vídeo da vacina! Outra coisa muito importante é que os nossos refeitórios estão delimitados através desses adesivinhos que vocês podem notar aqui nas mesas. Diferente do tempo antes da pandemia, nós não vamos chegar e já ir lanchar Antes de qualquer coisa, os alunos irão subir até a sala de aula Onde os alunos que tiverem interesse serão convocados em grupos de até 30 pessoas Para ir descer e consumir o lanche Agora, como já não é hora do café, eu preciso subir para a sala porque eu já estou meio atrasada Bom pessoal, como vocês podem ver, a sala está toda demarcada com um estacionamento mínimo E é importante falar que é bom os alunos não circularem demais na sala Não compartilhar material no opinatório do uso de máscara Bom dia a todos, vamos dar sequência para a nossa sala E conforme foi anunciada, vamos trabalhar sobre a pandemia ou a pandemia Agora vocês vão para o intervalo Não esqueçam pessoal, vocês são os alunos maiores E os alunos maiores são os últimos a fazer a refeição Então não esqueçam que vocês têm que fazer o lanche Assim que entrarem, se alimentem bem Porque o tempo que vocês vão ter é maior E aí vocês podem ter fome E nós não queremos ninguém passar um pote na escola não Já chega com a pandemia que já está trazendo um problema para nós Então vocês sabem que agora vocês vão para fazer a refeição de vocês Mas todos os dias, a entrar em uma escola é necessário primeiramente fazer o lanche Tudo bem? Estão orientados? Por exemplo, a pessoa de uma tarde, para ajudar os alunos, vai descer? Sim, lembrando o mundo fez, caramba, casada e multas com os corredores, tá entendendo? Estou morrendo, velho Bom pessoal, esse foi um vídeo para mostrar alguns dos protocolos de higiene e segurança Que a nossa escola estará adotando ao longo do tempo Os nossos professores durante essa semana também irão reforçar mais ainda sobre essa conversa É importante lembrarmos que ainda estamos em uma pandemia E que os números só estão aumentando drasticamente Por isso a gente vem reforçar o nosso pedido a vocês Para cumprir os protocolos não só dentro da escola Mas também no nosso cotidiano Para que o nosso retorno às aulas não fique ainda mais prejudicado Então é isso pessoal, eu desejo um bom retorno a vocês Peço que se cuidem e... A vacina envolvente que mexe com a mente Quem tá presente A vacina é saliente Vai curar nós do vírus e salvar muita gente Eu falei assim pra ela Vai, vai no bumbum cantando Vem no bumbum tan-tan-tan Vai, vai no bumbum tan-tan Vem, vem no bumbum tan-tan-tan Vai no bumbum tan-tan Vem, vem no bumbum tan-tan Vai no bumbum tan-tan Vem no bumbum tan-tan-tan Vem no bumbum tan-tan-tan